Salve galera da Integral TV, eu Renato Cariani tenho uma pergunta pra você, proteínas, todos nós sabemos que proteína é a base mais importante pra construção muscular, pra sua saúde, pra te manter firme e forte na academia, agora será que a proteína é tudo igual? Será que a proteína do ovo é a melhor proteína? Por que quando eu como carne eu me sinto pesado e quando eu como peixe é tão leve? Será que a proteína do peixe é a melhor proteína da natureza? Proteínas em pó, whey protein, proteína da carne em pó, será que eu posso substituir uma proteína sólida por uma proteína em pó? Será que eu posso utilizar o whey protein no lugar do filé de frango e não vai mudar nada? Hoje você vai entender tudo sobre proteínas, você vai descobrir cada detalhe, aquela dúvida que você sempre teve e ninguém conseguiu solucionar. Sabe por quê? Porque eu tenho um convidado especial pra dividir esse vídeo comigo. Meu querido, meu amigo, nosso grande doutor mitos e verdades, Felipe Donato, que está aí pelo mercado, passeando, fazendo as compras dele. Vamos achar o doutor Donato e vamos tirar essas dúvidas. Tudo sobre proteínas e que nunca ninguém lhe respondeu. E aí doutor? Como é que tá? Obrigado por aceitar o nosso convite aqui nesse vídeo. Sempre um prazer. Doutor, churrasco. Churrasco. Churrasco tem tudo a ver com proteína. Tem. Porque toda vez que eu faço meu churrasco, no outro dia eu engordo. O segredo tá na carne que eu comi ou o segredo tá na toda a elaboração do churrasco? É, eu ia te falar que pode ser tanto o tipo de carne que você escolheu pra comer, a constituição de proteína e de gordura dentro daquela carne que você comprou, e lógico, o volume, né? A quantidade total do dia que você comeu. Fora que no churrasco, às vezes o cara bota a culpa na carne e nem sempre foi a carne que engordou ele. É aquele danado, aquele pão de alho, é aquela maionese, ou os dois engradados de cerveja que ele tomou, doutor? Se a gente somar pão de alho e cerveja, pode chegar a tipo 200 gramas de carbo no dia, o cara nem percebeu que ele comeu tudo isso. Doutor, é o seguinte, o vídeo de hoje tem um propósito. Mostrar pras pessoas tudo sobre proteínas. Excelente. Nós estamos no supermercado, no som dos supermercados aqui em São Bernardo do Campo, na Avenida Pereira Barreto. Um excelente supermercado com bons preços e que abriu as portas aqui pra integrar o TV. Doutor, primeiro ponto. Por que quando eu ingiro uma carne, eu sinto dificuldade na digestão? Principalmente se eu comparar o peixe. Há uma diferença entre a proteína presente na carne e no peixe? Quando a gente pega o perfil de proteína, a comparativa em total de porção, a gente tem uma média de um filé em torno de 100, 120 gramas, de 30, 40 gramas de proteína dentro. Só que a quantidade de gordura entre o peixe e a carne pode ter uma diferença grande. Então se eu pegar, por exemplo, um cupim, uma carne que tem uma quantidade de gordura intrafibra que você não consegue separar. Então a digestão dela é muito mais lenta quando você compara com, por exemplo, um San Peter ou uma tilápia, pela quantidade de gordura que se tem. Se eu tiver uma carne magra, como um patinho bem limpinho, como um filé mignon, e se eu tiver um filé de tilápia, ambos com baixo índice de gordura, o processo digestivo vai ter a mesma velocidade ou entre elas há uma certa dificuldade? Aí a gente entra dentro desse total proteico pra separar tipos de aminoácidos. Então quando você tem aminoácidos na carne vermelha, que podem ter uma quantidade de essenciais e não essenciais, algumas pessoas têm uma dificuldade de ir à carne vermelha por essa mistura específica. Quando você come o peixe, por ter aminoácidos também essenciais e uma quantidade menor de não essenciais, a digestibilidade é um pouco melhor. Então tem muita gente no consultório relata mesmo que carne vermelha pesa muito mais no processo digestivo do que peixe e frango. Ou seja, quando nós fazemos uma ingestão de proteína, você busca aminoácidos. Ali, né doutor, há uma cadeia de aminoácidos ligados pra formar o que nós chamamos de proteína. Dependendo da estrutura de formação desses aminoácidos, como o doutor disse, do perfil de aminoácidos presentes na proteína, a sua digestão pode ser mais fácil ou mais difícil. Doutor, quando nós ingerimos uma proteína, a nível de aminoácidos, o nosso foco está em qual classe de aminoácidos? Dentro dos 22 aminoácidos que a gente tem, a gente tem uma parte, os não essenciais, mas o que a gente procura são os essenciais. A gente tem 9 aminoácidos essenciais que são necessários pra síntese proteica. Sem eles não acontece a síntese. Se tiver um pool de aminoácidos e você tem uma maior quantidade de não essenciais em uma proteína, é onde a gente tem aquele conceito do valor biológico da proteína. Entendi. Ou seja, se eu tiver uma proteína com uma estrutura molecular muito grande e com uma quantidade de não essenciais muito grande, a digestão pode ser um pouco mais difícil? Pode pelo tipo de ligação entre eles e principalmente a relação de ter aminoácidos aromáticos, aminoácidos essenciais, não essenciais. E outra, a digestão da proteína, ela começa na boca, mastigação, você tritura, depois ela acontece de forma química no estômago, pepsinogênio, pepsina, ácido clorídrico e finalmente a questão final de quebrar ela em peptídeo e aminoácido é no intestino delgado. Então tem muita gente que tem um intestino melhor, que tem uma quantidade enzimática maior pra acontecer esse processo e tem gente que tem uma menor quantidade de enzimas para esse processo digestivo. Tem muita gente que tem preguiça de mastigar também, doutor, como eu, entendeu? Eu tô me educando, eu como muito rápido. Quando você mastiga uma proteína do peixe, pelo fato de ela conter muita água e a estrutura dela, você percebe que ela é uma estrutura mais frágil, solúvel, rapidamente você consegue triturá-la. A carne não. Se você não tiver um pouquinho de paciência pra mastigar a carne, esse bolo pode descer e aí pode começar esse desconforto também, né doutor? Uma coisa importante, aproveitando que a gente tá aqui brincando do churrasco, né? O conceito de pirólise, que é quebra pelo fogo, é que você precisa quebrar as fibras de colágeno que tem bastante quantidade na carne. Então é um conceito de... É, pirólise. Pirólise. Em cima disso, eu já vou dar uma dica pra vocês. Se inscrevam no canal. Esse tipo de informação específica e técnica que o doutor Donato tá trazendo pra vocês é muito importante. Ative as notificações. Você vai receber sempre informações quando tiver um vídeo sobre esse. Pirólise. Vamos lá, doutor. Então, você tem que pegar a carne bruta, crua, e você tem que colocar ela sobre o fogo. O fogo vai abrandar as fibras de colágeno e vai quebrar, vai hidrolisar as fibras, pra que você consiga absorver essa proteína. Então, sem esse processo, o processo é quase nulo. Então você tem um processo muito complexo pra acontecer sem o fogo. Aí quando você submete o peixe e a carne, você percebe que o tempo pra cozinhar é diferente entre um e outro. E o problema maior é quando a gente pega no churrasco, especificamente, às vezes a pessoa esquece a carne e queima ela. Aquela casquinha que às vezes junta com gordura, aquilo chama amina heterocíclica. Aquilo já queimou o aminoácido. Você não tem uma capacidade de surtir daquilo. Então ele é altamente... Aquilo já não é mais benéfico pra você, doutor. É altamente tóxico, aquela carne torrada. Ou seja, aquela carne torrada, além de tóxica, não vai agregar nada a nível nutricional no seu corpo. O aminoácido já queimou, na verdade. Você não consegue ter o aproveitamento dele. Se você é ruim de churrasco ou ruim de fogão, além de você estragar o sabor da carne, corre o risco de você criar amino... É, aminas heterocíclicas. Que são compostos que realmente causam câncer a longo prazo. Então o conceito de comer carne vermelha, que o pessoal confunde, é que o problema não é a carne vermelha em si. Mas é embutido, carne processada, que contém nitrito, nitrato e outros produtos. Então a pessoa tem que saber diferenciar o tipo de proteína que está sendo ingerido. Boa, doutor. Agora eu vou levar você numa gôndola de carnes ali pra tirar outra dúvida. Vem comigo. Bora lá. Doutor, carne de porco, certo? A carne de porco, a proteína presente na carne de porco, ela é boa ou é ruim pra quem busca os 9 aminoácidos essenciais? Toda proteína animal tem uma boa oferta de aminoácidos essenciais. A questão da carne de porco é que às vezes o processo de como você vai fazer ela, uma bisteca frita, adicionar gordura de óleo vegetal e principalmente o corte dela. Se você pega, por exemplo, um lombo de porco assado, você seca essa carne e ela fica com um gosto muito mais seco. Você percebe que ela tem menos gordura. Quando você pega outra parte da costela, você vai ter uma quantidade de gordura maior. Então a diferença não é falar mal da carne de porco. Ela tem um bom perfil de proteína, um bom perfil de gordura, ela tem um perfil, mas o problema é o corte e como produzir, como preparar a carne. Ou seja, se eu tiver um bom lombo, limpinho, aquela bistequinha limpinha, sequinha, livre de gordura, ela se torna uma boa fonte de proteína pra mim então? Sim. A questão maior é a quantidade de gordura que tem naquele corte pra você enquadrar dentro do total de gordura do seu dia. Legal. Exatamente isso. Mais uma dúvida. Vamos em outra ponta. Doutor, tenho uma pergunta pra você. Nós estamos no setor de congelados. Frango, carne, peixe congelada. Altera a qualidade da proteína? Quando você faz o processo de cocção, vai ter que contabilizar o total bruto que você comprou e o quanto que vai ficar remanescente do processo de produção. Cocção é o cozimento, é o preparo do alimento. Você tá lá grelhando o seu frango, você comprou um filé de frango de 200 gramas, ele vai sair da grelha 120. Então, uns 40% de perda de água normalmente. Então, uma carne congelada que ela é feita, você tem que descongelar e já fazê-la diretamente. Você não pode recongelar ela de novo. Existe uma produção de cristais de água dentro dela. Se você recongelar ela novamente, você pode começar a perder a propriedade dela. Ou seja, se eu quiser calcular meus macros do alimento cru, o alimento fresco é mais interessante. Porque você consegue tateá-lo melhor. Se o alimento estiver congelado e você quer calcular os macros dele cru, o ideal é que você descongele ele, para que ele perca esse excesso de água. Ou então, você pese ele depois do cozimento. E prepare ele cozido e calcule os macros dele cozidos. Na prática clínica do consultório, é mais simples a gente oferecer o peso do alimento pronto, já preparado. Porque a gente tem tabela nutricional. Para os dois. Para os dois. Só que, quando você pega a comparativa, para a pessoa, ela tem que fazer uma conta do quanto ela vai ter que comprar, para o quanto vai ficar no final. Então, eu tenho que ensinar ela que se ela comprar três quilos de patinho, moído, no final pode sobrar dois cozidos. Mas a nível de qualidade não muda nada. Não muda nada. Agora, doutor, estamos na época do Natal, época do Ano Novo. Época de peru, de chester, de frango assado. Quem tem menor índice de gordura e, automaticamente, melhor índice de proteína entre o chester, o peru e o frango? Bom, filé de frango, peito, corte de peito, ele tem 100 gramas, 30 de proteína e 2,5 de gordura. É muito magro. Agora, se a gente pegar o chester, né? Quando você come ele, a carne é mais macia, mais tenra, mais saborosa. Ele tem uma quantidade maior de gordura quando comparado ao peru, por exemplo, que é mais seco. Então, na ceia, lá na vó, lá, eu vou pegar um peru, né? Fazer uma paleo diet para dar aquela compensada no dia. Lembrando, né, doutor, que é um valor centesimal. Se você tem um índice de gordura maior, provavelmente a proteína vai reduzir. Porque o maior, o outro menor. Agora, a parte do frango, do peru, do chester, que conta muito, né, doutor? É, o que é verdade. Deixa para o gordinho a sobrecoxa e a coxa e você que quer ficar definidinho, pega o peito. Pega o peito, porque o peito é mais seco de gordura e mais, a quantidade, né, como você falou, é muito maior de proteína por peso. Doutor, a pele do frango, do chester, a pele em si, aquela pele, ela é proteína em alta quantidade, é gordura em alta quantidade? Ela tem uma grande quantidade de proteína, só que colágeno e muita gordura. Ela é uma mistura, né? Então, quando ela torra, você tem retirada de água e aquele gosto é uma mistura, é um pouco de proteína, mas é uma grande quantidade de gordura. Então, melhor tirar a pele. É, você evita, né, gordura saturada e principalmente a quantidade total, né, que você está comendo menos. Mais uma dúvida para você, doutor. Doutor, salmão, essa maravilha de peixe lindo. Que beleza aí, que delícia. Essas fibras brancas são as gorduras. É, gorduras e as fibras de colágeno em conjunto para dar estrutura, né? Certo. Doutor, todos nós sabemos que o salmão é uma ótima fonte de gordura ômega 3. Uma gordura muito valiosa para o nosso corpo. Duas perguntas, doutor. Primeiro, por ser uma gordura valiosa, ela é calórica e tem que ter o má cuidado? Ou eu posso comer à vontade porque eu estou contribuindo para a minha saúde? É, infelizmente tem um total de gordura que você tem que comer no dia. Então você tem lá, por exemplo, 80 gramas de gordura no dia que você vai comer e uma aposta média de salmão de 120 gramas vai ter aproximadamente 12 a 14 gramas de gordura. Então já contabiliza um total. É, você pode se alimentar do salmão se você quiser bater o seu total de gordura do dia. Você tem que saber o total. Mas aí você tem que eliminar qualquer outra fonte de gordura do dia para compensar o que você comeu. Posso regar a salada com azeite à vontade? A dieta do Mediterrâneo é um exemplo de dieta muito importante e, na minha opinião, uma das mais saudáveis porque o perfil lipídico do peixe tem menos gordura saturada comparado com a carne vermelha. Como você disse, o ômega 3 é uma gordura poliinsaturada que faz parte da produção de membrana, novas células, sistema nervoso. Então a gordura, a quantidade de gordura, se você não ultrapassar no total, mas essa gordura sendo de forma mais mono e poli, você tem um perfil melhor lipídico. Mas uma coisa importante que o pessoal precisa saber. São calóricas, o seu corpo vai utilizar, se não utilizar vai estocar e se você faz uma dieta com perfil de gordura maior, você tem que reduzir outras fontes de energia como carboidrato, por exemplo, né doutor? Mas lembra, a gente sempre falou isso nos vídeos, se você pegar os primeiros, o teto calórico nosso é o primeiro pilar. Eu tenho um valor calórico máximo de caloria, acabou. Agora o que vai ser encaixado dentro dos três macronutrientes, aí é muito da dinâmica do dia da pessoa, se é mais carboidrato, se é mais proteína ou tem gente que tira o carboidrato e coloca mais a gordura. Mas lembre-se, independente do que você coloca ou você tira na dieta, o valor calórico total, ou alto ou baixo, dependendo do seu objetivo, é o pilar principal. Como eu estou de dieta, faltando 12 dias para o meu campeonato, o humor está uma beleza, eu vou de St. Peter mesmo, que é mais magrinho, porque hoje a minha dieta não vai gordura, deixa o ômega 3 para depois. Deixa quando a medalha estiver no peito, a gente come aquele japonês pós-campeonato. Tá, nós, eu quero saber, quem não gosta de queijo, mortadela, salame, presunto, peito de peru, doutor, embutidos, muitos deles tem uma quantidade boa de proteína, como peito de peru, por exemplo, mas também tem uma quantidade muito boa de sódio. Qual é o vilão dos embutidos, doutor? Cara, se você pegar a quantidade de proteína e de gordura de um embutido mais seco, como peito de peru, ele tem uma quantidade de 2 gramas, por uma fatia de 50, por exemplo, se pensar assim. Só que quando você pega salaminho, presunto, queijo, mozzarela, é pareado, tipo, em 50 gramas tem, sei lá, 7 de proteína e 7 de gordura. E aí essa gordura é saturada, é brava mesmo, né? Podemos dizer então, né doutor, que os embutidos, com raras exceções, como o peito de peru, não podem ser considerados uma fonte de proteína, né doutor? Ele contém proteína, é diferente. É uma carne processada, né? Então, exatamente a fonte, de onde veio, essa cor, qual é o corante que foi usado. Então, cara, vamos pensar assim, se você tem a possibilidade de fazer um franguinho de chá de uma carne moída para usar como recheio do seu pão, por exemplo, eu acredito que no meu consultório eu dou uma opção além do peito de peru. É tentador você olhar a quantidade de proteína dos embutidos e tentar utilizar a proteína do embutido como uma fonte de proteínas para a sua dieta. Mas toma cuidado com uma coisa, nem sempre a proteína vem sozinha. Isso não é só nos embutidos, são em outros alimentos. Às vezes ele vem carregado com outras bases de calorias, carboidratos, de gorduras, sódio em grande quantidade, e aí você acha que você está se alimentando de proteínas, mas você não está. Ah, eu estou aqui com a tabelinha, é 428, 500 miligramas de sódio em 50 gramas. 50 gramas dá 3 fatias, doutor? Ó, dependendo da finura, 2 fatias. Então, assim... 500 miligramas? 500 miligramas. Qual é o recomendado de sódio, de sódio, não sal, de sódio diário para uma pessoa, doutor? É, de 3 a no máximo 5 gramas. 3 gramas de sódio, eu já tenho meio ali em 3 fatias. Tá, o assunto está difícil, porque eu tenho que preparar minha comida, eu tenho que comer... Vai comer arroz sem sal? Vai comer feijão sem sal? Vai comer frango sem sal? O pessoal não pensa nisso. Embutidos? Qué, 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 qué. Doutor, vira e mexe, alguém me fala. Renato, Arnold Schwarzenegger tomava não sei quantos litros de leite por dia. Por que eu não posso fazer isso agora? A questão é, a pessoa, se ela tem problema com a digestão da lactose, ela pode causar uma fermentação. Se ela tiver problema na digestão ou a alergia à proteína do leite, ela não vai poder aceitar o alimento. Mas esse fato de falar que a lactose engrossa a pele é a questão do valor calórico, né? Doutor, quando a pessoa me pergunta isso, eu respondo duas coisas. Primeiro, precisa ver se você tem a genética do Schwarzenegger. Segundo, na época do Arnold, não existiu whey protein, que é a porção proteica do leite. Nós sabemos, doutor, que o leite é uma fonte de carboidrato, a lactose, que as pessoas demonizaram demais, que é uma coisa hoje mais cultural não utilizar alimentos ricos em lactose, que a gente pode inclusive fazer isso num outro vídeo. Mas sobre as proteínas, as proteínas do leite são legais? O total proteico do leite, eu tenho 6 gramas de proteína, só que existe uma quantidade de caseína e whey dentro desse total de proteína. Então é 80% caseína e 20% whey dentro do total proteico. Poxa, a porção de whey da proteína do leite é baixa. Ou seja, quando eu tenho whey protein sozinho ali, eu utilizei muitos litros de leite para produzir. Na verdade, muita gente não sabe, mas o processo de extrair a proteína do soro do leite vem de você fazer queijo. Você talha a lactose com a caseína, a caseína é uma proteína de peso molecular maior, ela decanta para fazer aquela massa do queijo e aquela água que sobra do processo é onde você tem as proteínas solúveis do soro do leite. Por isso que a gente chama de soro, né, doutor? Soro do leite. Aí o pessoal pega um beneficiamento litros, 200 litros e aí faz um quilo de proteína em pó. Você pode tomar leite, não tem problema. O problema é que você não vai ingerir apenas proteínas. Você vai ingerir uma quantidade muito grande de carboidrato, você vai ingerir uma quantidade relativa de gordura dependendo do tipo do leite, integral, desnatado, semidesnatado e você vai ter que tomar muito leite para chegar na proteína de um whey protein. Doutor, ovo, você é coisa linda. Perfeito. Perfeito. Eu posso fazer uma alimentação para bater o meu índice de proteína só a base de ovo? Pode. Se você pensar na oferta de alto valor biológico, a quantidade de proteína que você calcular, a relação é que pode ser que você tenha, por exemplo, uma menor quantidade de vitamina do complexo B12 que tem na carne vermelha, você pode ter uma quantidade nula de fibra que no ovo não vai ter. Então, assim, é proteína, mas é uma proteína nobre e que antigamente era a considerada de mais alto valor biológico e a mais usada entre os bodybuilders. Clara de ovo possui os 9 aminoácidos essenciais ou eu tenho que associar a clara com a gema para isso? A clara de ovo possui os 9 essenciais. Ou seja, eu posso desprezar a gema? Pode. Porém, além de ser gostosa, a gema tem fonte de colina, fonte de ferro, vitamina D, ômega 3. Se você pegar um omelete de 10 claras somando duas gemas, você tem 30 de proteína e 10 de gordura. Onde tem mais vitaminas e minerais, doutor? Na clara ou na gema? Na gema. E você pega ainda aquele ovo caipira, que já se ficava no interior, você pega a cor da gema é muito mais forte, ela é muito mais alaranjada do que um ovo que não é caipira, por exemplo. Então também tem essa diferença de concentração de nutrientes. Ou seja, aquele ovo que tem a gema mais escura, ele é um ovo mais concentrado em determinadas vitaminas. Por exemplo, tem os carotenoides, né? Vitamina A, né? Que é o retinol, que tem aquela cor específica alaranjada. Você tem na fonte da gema do ovo. Pessoal, vocês podem bater a quantidade de proteínas diárias somente com o ovo? O problema é que alimentação é prazer também. E uma dieta necessita de regularidade, de período. Por quanto tempo você vai aguentar fazer uma dieta à base de ovo? Dependendo da sua necessidade, do seu sangue no olho e da sua determinação, muito tempo. Mas dependendo da sua necessidade, se você tem condições de comprar um peixinho, se você tem condições de comprar uma carne, se você tem condições de comprar uma proteína em pó, desculpa. O ovo será uma das suas refeições. Uma refeição diária de ovo, associando com aquelas duas gemas que você falou, já está de bom tamanho, doutor? Ela pode estar dentro do seu total de proteína. Então, por exemplo, o cafezão da manhã. Você não quer comer frango, não quer comer carne no café da manhã. Pô, faz um omeletão grande. Você pode colocar tomate, cebola, cogumelo, temperos pra dar aquela realçada, né? E aí você pode somar uma fonte de carboidrato que não tem no ovo. Então você pode... No ovo já tem gordura e proteína. Tá pronto já. E aí você somou uma fonte de carboidrato, tipo uma banana amassada com aveia. Doutor, agora uma questão. Proteínas em pó. Whey protein, proteína da carne em pó, caseína. As proteínas em pó, aquelas que estão nas prateleiras das lojas de suplemento, aquelas que a Integral Médica fabrica, elas são a mesma coisa que as proteínas sólidas? Pra gente responder essa pergunta, doutor, eu vou convidar você pra tomar um café lá em casa agora e vocês vêm comigo. É com a gente. Nós vamos abrir as proteínas em pó e entender o que é um Whey Protein 3 Whey. Qual a diferença dele pra um isolado? O que são esses aminoácidos essenciais hoje, doutor, que todos os atletas da Integral Médica e da Acnes estão tomando e por que eles estão tão apaixonados pelo produto? Proteínas em pó e aminoácidos essenciais. Vamos continuar. Essa conversa sobre proteínas é aquilo que eu falei pra vocês. Tudo sobre proteína. A gente vai abranger o universo inteiro de proteína. Saímos do mercado e viemos direto pra casa pra entender um pouco agora sobre as proteínas em pó. Doutor, nós temos um universo de proteínas em pó. Alta concentração de proteínas, baixa concentração dos outros macronutrientes, carboidratos e gorduras. Primeira pergunta, doutor. Whey Protein. O que é Whey Protein? Bom, a gente falou do leite, né? A produção de queijo. Então, a proteína do solo do leite é a fração mais solúvel, menor em peso molecular e que tem um valor biológico muito alto na natureza. Então, o Whey Protein seria um exemplo 100% do leite. O que é valor biológico, doutor? Nas proteínas da natureza, a gente tem as proteínas animais e as proteínas vegetais. As proteínas animais são as que contêm uma maior quantidade dos aminoácidos essenciais que o nosso corpo não consegue produzir. Então, uma proteína de alto valor biológico é essa proteína que tem mais aminoácidos essenciais. Legal. Segunda pergunta. Nós temos uma infinidade de tipos de Whey Protein. 3 Whey, 100% Whey, Whey hidrolisado, Whey isolado. Primeira pergunta, doutor. Whey 100%. Se eu compará-lo ao 3 Whey, a concentração de proteína e o perfil de aminoácido é melhor? Olha, se a gente pegar a quantidade do 3 Whey, a gente subentende-se que tem o concentrado, o isolado e o hidrolisado. O isolado e o hidrolisado, peso por peso, ele tem uma maior concentração de proteína comparado com o concentrado. Então, o produto vai depender do quanto ele tem desses 3 dentro, para você ter um total proteico que faz parte dos 3. Da nossa marca? Da nossa marca, a gente tem uma quantidade de 20 gramas de concentrado no Whey 100% e no isolado a gente tem uma dose de 25 gramas de proteína. Bom, doutor. Então, vamos lá. Primeiro, o que a gente precisa explicar para o pessoal, que o Whey isolado, hidrolisado e concentrado, está muito ligado também ao processo de fabricação. Quando você produz o Whey Protein, a partir daquele soro do leite que é extraído da produção de queijo, você tem fases de saída desse produto. Cada saída, concentrado, hidrolisado e isolado, tem um perfil de aminoácidos diferentes. Eles não são idênticos. Correto, doutor? O hidrolisado, como o próprio nome diz, ele já sofreu um processo de hidrólise. Já há uma pré-quebra. Correto, doutor? Eu posso dizer que o Whey hidrolisado um dia já foi um Whey concentrado. No processo de beneficiamento, quando você tem um processo de isolamento, que é retirada de gordura e lactose, você tem uma fração concentrada maior. E aí, para você pegar esse Whey isolado e transformá-lo em hidrolisado, você precisa quebrá-lo num processo industrial de hidrólise. Então, você vai ter uma porcentagem de aproximadamente 20% a 25% do Whey isolado e ele vai ser transformado em Whey hidrolisado. 100% Whey tem traços de carboidratos, traços de gordura, alta taxa de proteína. O Whey isolado e hidrolisado, menor taxa de carboidrato, menor taxa de gordura, maior índice de proteína, aminoácidos essenciais em maior quantidade. Agora, você começa a entender por que a diferença de preço entre eles. Se eu optar pelo 100% Whey, doutor, por exemplo, eu estou consumindo proteínas de alto valor biológico? Em todas as frações, você tem alto valor biológico. O Whey é o mesmo concentrado, que é o colocado que é o mais simples dos três, né? Você tem a proteína mais nova da natureza, é a proteína do soro do leite. Tá bom. Compre um Whey Protein que caiba no seu bolso. E entenda que, acima de tudo, você está adquirindo um produto de alto valor biológico em relação a proteínas. Ótimo, doutor. Entendemos três Whey, isolado, hidrolisado, tudo. Carnebol. Proteína em pó da carne. Eu fico tentando imaginar, doutor, como é que alguém consegue transformar a carne em pó. Sendo que a gente falou no vídeo que a carne não pode ser torrada. Processos especiais, de máquinas especiais, de uma tecnologia que no passado não tinha, né, doutor? Tinha. Qual a vantagem de uma proteína em pó da carne, doutor, em relação ao Whey Protein? Vamos pensar em questões do perfil de aminoácidos. Você também tem as aminoácidos essenciais. Mas a proteína da carne, ela tem um especial em pessoas específicas que não podem ingerir a proteína do soro do leite, ou por alergia à proteína, ou por intolerância à lactose. Então, uma outra opção que eu posso dar para a pessoa em pó, concentrada, com alto valor biológico, seria a proteína hidrolisada da carne. Interessante. Existem pessoas, doutor, que são intolerantes à lactose. Sabemos disso. Nós sabemos que um Whey isolado, por exemplo, tem uma concentração muito baixa de lactose, mas existem pessoas que são intolerantes à própria proteína do leite. Exato. E aí, uma proteína da carne em pó pode ser a solução dessa pessoa que busca uma proteína em pó para poder complementar a sua taxa de proteína diária. Com certeza. Então, a questão é, o nutricionista sabe qual é a individualidade do paciente, e eles vão entrar em um acordo em qual seria a proteína mais adequada para aquele paciente. Doutor, eu fui até no meu armário pegar mais um outro exemplo. Dois exemplos de blends de proteína. Mistura de tipos diferentes de proteína. O que seria um blend proteico, doutor? Bom, a ideia do blend proteico é somar as proteínas do Whey em conjunto com outras proteínas que têm uma velocidade de absorção mais lenta, para que você tenha um produto que seja adequado para lanches intermediários, por exemplo. Então, aqui, por exemplo, eu não tenho só o Whey Protein. Não. Você tem no Sustainate, são oito tipos de proteína, e no Cycle 6 a gente tem seis tipos de proteína. Das mais variadas, desde a proteína do ovo até diferentes modelos de proteína do leite, né doutor? É importante salientar que tem uma proteína que se chama proteína concentrada do leite. Dentro dessa proteína concentrada do leite, você tem caseína e Whey. Então, é aquele produto que a gente viu lá na prateleira, só que só a proteína é extraída. E ela tem uma velocidade de absorção mais gradativa. Legal. Doutor, entendendo o universo de proteínas em pó, Nós podemos observar que, para você aumentar a sua ingestão diária de proteínas, você precisa de usar a estratégia. Por quê? Porque se você consegue diferenciar o uso de proteína, além da dieta ficar mais agradável, você consegue abranger um perfil de aminoácidos muito interessante. Bater a quantidade de proteína em alta concentração, de acordo com seus objetivos, é garantia de hipertrofia muscular. Não adianta você ir para a academia treinar pesado, se você não tiver aminoácidos essenciais circulantes no seu corpo, para transformar todo esse desgaste, esse catabolismo que é o treino, em novas fibras maiores e mais fortes. É isso a hipertrofia. Quando eu consumo isso, quando eu consumo aquelas carnes, quando eu consumo os ovos, eu busco aminoácidos essenciais. Hoje, a Integral Médica lançou esses dois produtos, amino-hard e A9. Doutor, basicamente, o que tem aqui dentro? Basicamente, é o que o corpo apenas necessita para a síntese proteica. Todos os aminoácidos essenciais. Então, a gente pegou as proteínas da carne, do peixe, do frango, do ovo, as proteínas do soro do leite, e todas elas contêm uma quantidade de aminoácidos essenciais dentro, que a gente já falou que é o mais importante para a síntese proteica. Como a nossa marca, a inovação e a tecnologia são os dois pilares básicos, a ideia é trazer apenas o que o corpo necessita para a síntese proteica. Então, foi feito. Perfeito, Doutor. 25 gramas de whey protein me dá uma oferta de aminoácidos essenciais. Só que ele não tem só aminoácidos essenciais. Ele possui os outros aminoácidos. Ele possui alguma coisa de carboidrato, mínima, mas ele possui. Ele possui alguma coisa de gordura, mínima, mas ele possui. Todos esses outros aminoácidos não essenciais, carboidratos e gorduras, eles possuem calorias que você vai agregar no seu corpo. E que, na verdade, você só tem um objetivo, os nove aminoácidos essenciais. Então, esse produto é menos calórico. A ideia desse produto é ter uma outra opção de síntese proteica, de estímulo de síntese proteica, de gatilho de síntese, quando a pessoa não tem a adequação da proteína dela do dia, de proteínas do soro do leite ou de carne. Então, por exemplo, você acabou de treinar e você vai almoçar logo depois. Quando você toma uma dose de proteína do soro do leite, você tem que dar um tempo de digestão porque ela tem um timing ali para absorver. Quando você toma os aminoácidos essenciais, você já disse que não tem lactose, não tem gordura, é solúvel em água e você bebe igual um suco. Então, a absorção é muito rápida. Fora que ele está quebrado em aminoácidos, já não está mais em proteína, né, doutor? Todo processo que você tem que passar por estômago, quebra do intestino e absorção, você tem uma parte que já não precisa mais porque ele já está na forma elementar. Entendi. Por isso que esse produto, doutor, é fenômeno nos Estados Unidos. Porque ele é muito utilizado por praticantes da musculação, principalmente no pós-treino. Eu percebi, doutor, que quando eu faço a ingestão desse produto, a sensação é que eu não ingeri nada, que eu tomei um suco. Só que os 9 aminoácidos, na quantidade que eu preciso, já começam a entrar em circulação no meu corpo. Vamos fazer um comparativo. Se você pegar 100 gramas de frango gregado, 30 de proteína, vamos colocar que eu tenho aproximadamente 10 a 12 gramas de aminoácidos essenciais dentro de 30 de proteína de frango. Se você pegar o amino hard em 2 scoops, você mata isso. É tipo, eu belisquei, eu peguei só o que eu preciso do produto, só da proteína, só o que eu preciso. E a gente colocou de uma forma mais prática e mais fácil de ser usado. Eu acho que vocês conseguiram entender um pouco o que são os aminoácidos essenciais. E o diferencial do amino hard, que são os aminoácidos essenciais mais a glutamina, numa concentração um pouco maior do que o EA9. E o que é o EA9, que são basicamente os 9 aminoácidos essenciais já sintetizados para vocês. Proteínas em pó. Doutor, eu tenho uma última pergunta para você. Proteína vegetal, proteína da soja. O perfil de aminoácidos da proteína da soja, ele é tão interessante quanto o whey protein, por exemplo? Quando a gente pega peso por peso igual, ele tem uma menor quantidade de aminoácidos essenciais. A soja é uma proteína vegana, é de origem vegetal. Ela contém os essenciais e os não essenciais, mas uma quantidade menor, comparado peso por peso. 30 gramas por 30 gramas. Se eu pegar e ajustar a quantidade de essenciais comparativo com o whey ou a dose dos essenciais, eu posso ter, por exemplo, 60 gramas de soja, de proteína em pó. Só que daí eu consertei pelos essenciais e não pelo total proteico. Então, uma pessoa pode usar uma proteína vegana, arroz, ervilha, soja, mas o nutricionista tem que fazer um ajuste total da proteína para equivaler 10 gramas, 12 gramas de essenciais, mais 2.5 ou 3 gramas de leucina. Ou seja, ele tem que elevar a quantidade de comida. O total proteico vegetal tem que ser maior para conseguir chegar no total que a gente tem de alto valor biológico. E aí você tem impacto calórico. Aí é o cálculo que tem que ser feito para isso. Proteína vegetal versus produção de hormônio feminino em homem. Há estudo que comprove isso, doutor? Saiu um estudo recente agora que fez uma comparativa de proteína de soja. Foi analisado fitoestrógenos, que são as fontes de soja, a quantidade que se parece com o hormônio feminino. Mas esse traço de fitoestrógeno na proteína da soja não foi capaz de aumentar o estrogênio do homem e nem diminuir a testosterona do homem. Nós estamos falando de estudo científico, né? Isso foi provado por exame de sangue, foi feita a análise muscular, foi feita a análise hormonal sanguínea e foi feita a análise do produto. Então, mesmo tendo traços irrisórios de isoflavonas no corpo humano, isso não se reverte em hormônio feminino e nem diminui a testosterona. Você, homem que morre de medo de proteína de soja, porque acha que vai falar mais fino por conta do excesso de hormônio feminino, mito, tá, pessoal? Mito total, em cima de estudo científico. Doutor, eu acho que nós conseguimos abranger todo o universo de proteínas, desde aquela nossa bela e famosa clara de ovo até o que há de mais moderno hoje na tecnologia, que são os aminoácidos essenciais. Pegamos a cadeia inteira, tivemos a oportunidade de ir ao supermercado e mostrar um pouco para a galera os mitos e verdades sobre as proteínas. Doutor, obrigado pelo convite, obrigado por todo o seu esclarecimento e seu conhecimento. Valeu, rapaziada. Seu conhecimento é muito valioso para os inscritos na Integral TV. Pessoal, esse vídeo é para vocês. É um vídeo que tinha um único objetivo, trazer o universo das proteínas e literalmente tirar a sua dúvida. Se você curtiu, se inscreve no canal, deixa seu comentário positivo, deixa alguma pergunta para o doutor Donato. Quem sabe o próximo vídeo não esteja abordando a sua pergunta. Tá bom? Vamos junto, um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri